Sim. Não, ela é de todos os jogadores da equipa. Claro! É Ultimate Team. Tu tens a tua Ultimate Team. E ele decidiu jogar agora. Porque dá para ganhar uma cena. Mas é só até hoje. E ele decidiu jogar a funfalia toda. Quando, tipo, já não jogávamos Ultimate Team. Pai, há muito tempo. Não me deixe... Taaaaaaalaalaalaalaalaalaalaala. Olha! TV exiapos給 meu насколько tentei. T Elliot! V后, bin79. Eu, enquanto perguntou. Eu tenho a sua dica ser uma dica. 的人 vc te... Tem ali? Eu lembro. Eu queria aqui em quando. Eu e eu queria". Eu, moito, eu gosto de dire. Não estou percebendo nada. Certo. Começa agora. Não estou percebendo nada. Portanto, ele tinha de se qualificar. E pelos vistos. Não, eu já achava que ali ia a meio, porque eles têm de fazer 20 jogos. Até às 7 da manhã. Eu pensei que ele já estava a meio disso quando entrei. Não, é o que tem que ser agora. A estrada para o sucesso começa agora. Isto é loucura. Não podes fazer isto, Francisco. Tens de jantar. Nós temos de ser um pequeno. Nós temos de ser um pequeno supermercado. Vamos ao passo. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí